Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal. Quero compartilhar com vocês quem está dando florzinha, quem está provavelmente esses dias vai abrir as florzinhas muito lindinhas. É minha Echeveria Mirra, bem cedosinha. Olha ela, olha que lindinha que ela está, olha o tamanho da haste, que lindinho. Olha, olha os botãozinhos para abrir as florzinhas. Provavelmente parece que é rosinha, salmão, olha. Nesse verde vai ficar uma coisinha muito linda, hein gente? Olha que lindeza, olha que abre as florzinhas ou fica mais forte a tonalidade da cor. Olha, deixa eu ver se tem um bem, esse aqui, desse lado. Olha que lindinho, que bonitinho. O vasinho está bem cheio, já passou da hora de trocá-la de vaso, mas acho que vai ter que ficar aqui mais um tempinho. Olha só, que belezinha, olha. Muito lindinha. Ah, e esse aqui também, olha. Esse aqui é o parente do colarzinho de pérolas. Diz que esse é a fêmea ou o macho, olha ele bem diferente, olha o vasinho. Olha, já está dando florzinha. Uma florzinha bem branquinha, suave, olha. Que pequenininho, daquele vasinho bem tiquininho, olha. Ele é bem esticadinho. Parece uma lentilha, mas não é, não. O que foi me passado aqui, olha. É a fêmea ou é o macho do colar de pérolas, entendeu? Aí eu já não sei qual é deles, quem que é, entendeu? Quem souber, aí, identifica pra mim qual que é eles. Mas ele também está uma gracinha, né? Ó. Já desse tamanzinho, dando florzinha. Ai, que bonitinho. Esses dois menininhos aqui, ó. Duas criancinhas. E também, essa pedrinha. Ó, a pedrinha marronzinha. Vamos ver se vai pra frente, né? Essa coisinha, né? Porque isso é demorado, difícil. Ou coisinha melindrosa. Ó. E a pedrinha vai ficar aqui. Vamos ver. E essa belezura aqui, gente, ó. Que coisa mais linda. Ele parece... Os espinhos são bem amarelinho creme. Ó, branquinho. Muito lindo também. Esse aqui, ó. Que coisa linda. Diferente também. Mais um pra coleção. Ó. E o Homem do Gás está passando. Ó. Que belezinha. Agora que dá aquela florzinha bem bonita, hein? Ó. Muito lindinho essa espécie. Se quem souber, também identifica aí pra mim nos comentários. Ó. Eu quero agradecer a todos. Do fundo do coração. Deixa aquele like, ok? O crescimento do canal. E... Um beijo a todos. Fique com essas formosuras. Com essas lindezas. E até o próximo vídeo, ok?